Pessoal, a notícia na mídia internacional é que o Trump teria pedido a suspensão da Constituição. Pediu pra suspender a Constituição, para com isso, esse negócio de Constituição não serve pra nada, vamos acabar com a Constituição. É o que tá escrito aqui na manchete do jornal. Mas será que é isso mesmo? Muito estranho o Trump falar isso, né? Será que é isso mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Escalou Aloba, Cuô do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é estranho esse tipo de coisa, né? O Trump é um cara que tem opiniões bastante extremas, é verdade. Mas é difícil imaginar uma situação dele pedindo para suspender a Constituição, acabar com a Constituição. Que história é essa, né? E, de fato, pelo que a gente tá vendo aqui, se trata de mais uma grande fake news da imprensa tentando fazer o velho golpe da argumentação do espantalho, né? Você não tem como argumentar contra outra pessoa, você cria um espantalho daquela opinião, você diz que ele disse outra coisa que não foi o que ele disse, uma outra coisa que, evidentemente, é muito mais fácil de você refutar, de você bater, né? No caso, o espantalho do terminar a Constituição, encerrar a Constituição, né? E, lógico, já veio aqui a CNN falando, a CNN falou literalmente isso, olha só. Trump fala para terminar a Constituição num post do Trump Social. Que é acabar com a Constituição, totalmente acabar com a Constituição. E já veio o pessoal falando aqui, olha só, os republicanos do Senado se voltam contra Trump depois da conversa sobre suspender a Constituição. Dá a impressão que todo mundo abandonou Trump, porque, né, outro dia ele jantou com o Iê e o Nick Fuentes, a gente fez um vídeo aqui sobre isso, né? Uma reunião meio estranha e coisa e tal, também, de novo, um monte de gente que a esquerda chama de supremacista branco. Esse pessoal é meio maluco mesmo, todo mundo não concorda com nenhum deles. Mas daí a chamar supremacista branco é coisa típica da esquerda americana, né? Enfim, estão querendo dizer que o Senado está já se voltando contra Trump, que Trump não tem chance na eleição republicana, e eu não sei não, tá? Eu já falei para vocês, a minha opinião é que o Trump deveria abrir espaço mesmo para o DeSantis. O Ron DeSantis tem uma capacidade muito maior, uma chance muito maior de ganhar a eleição em 2024. Mas é aquele negócio, dizer que ele está sem chance nenhuma de concorrer, eu não iria tão longe não, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver exatamente o que o Trump falou, porque não tem lugar nenhum, se você procurar aqui, não tem nenhum lugar exatamente o que ele disse lá no Trump Social. Você tem que vir aqui no Trump Social, que é uma rede que ainda tem pouca gente vindo aqui, né? E ver o tweet dele que ele foi feito há três dias atrás. Ele diz aqui, olha, com a revelação de fraude massiva e espalhada, e enganação do trabalho junto com companhias big techs, né? Companhias de tecnologia, o DNC, o Partido Democrata, jogou o resultado da eleição presidencial de 2020 fora. E eles deveriam declarar o verdadeiro ganhador, ou então haver uma nova eleição. A fraude massiva desse tipo, dessa magnitude, permite a terminação de qualquer regras, regulamentações e artigos, mesmo aqueles incluídos na Constituição. Nossos grandes pais fundadores não queriam e não iriam apoiar uma eleição falsa e fraudulenta, né? Então, o que ele está falando aqui? O que ele está falando é sobre aquele caso do Twitter, do Twitter Files, que mostrou, a gente falou aqui, né? O caso do filho do Joe Biden, do Hunter Biden, realmente aquilo foi um absurdo. Antes da eleição eles esconderam a matéria, e a gente sabe agora, devido ao Twitter Files, que foi sim com um entendimento junto com o Partido Democrata. O Partido Democrata pediu isso explicitamente, né? Não foi um negócio assim por um acaso. Foi realmente um conjunto de gente ali, né? Agora, o grande problema desse tipo de coisa é o seguinte, você falar que isso foi um absurdo? Foi, foi um absurdo. Agora, será que mudaria o resultado? Esse aqui é a grande questão. Esse aqui é o problema com eleições, né? Você fica com essa suspeita, mas como é que você vai dizer que realmente o resultado seria outro? Não dá pra saber. É a mesma coisa aqui no Brasil com a questão das inserções na rádio do Nordeste. Certamente foi errado o que o TSE fez? Foi. Eu acho que está errado o TSE adivispe, inspecionar isso, ver o que estava acontecendo. Deveria dar mais tempo pro Bolsonaro, não adiar a eleição, mas dar mais inserções pro Bolsonaro nesse meio tempo pra tentar corrigir o problema. Sem dúvida alguma foi algo injusto. E como eu falei pra vocês, né? O TSE estava naquela situação. O PT pediu alguma coisa pra bloquear alguma coisa. imediatamente o Alexandre de Moraes obedecia, bloqueava mundos e fundos, queria tirar a jovem pan do ar. Quando era do outro lado, quando era o Bolsonaro reclamando com o TSE, ah não, precisa de provas e cadê as provas e não sei o que lá. Não tenha dúvida alguma que foi algo muito errado esse arranjo na eleição. Então você fica com a mesma pergunta. E aí, será que mudaria o resultado? Será que o resultado seria outro? Não dá pra saber. A única forma seria fazer uma outra eleição. Não dá pra saber que isso afetou de fato. É o que eu falo pra vocês. É inútil essa briga contra a urna eletrônica, contra a eleição, porque no final das contas você fica sempre com um monte de suspeita, um monte de coisa no ar, mas não tem nada concreto pra provar alguma coisa. E qualquer coisa que você prove, mesmo coisas que você consiga mostrar ali, você não tem como ter certeza se aquilo afetaria o resultado final. Então, enfim, eu concordo com o Trump que houve realmente algo sério na eleição de 2020, agora acho que refazer a eleição ou declarar ele como ganhador da eleição não faz sentido nenhum. De qualquer forma, repara o seguinte, ele não falou, ah, vamos terminar a Constituição. Ele não falou isso. Em momento algum, ele disse que era pra terminar a Constituição. O que ele disse é que, na verdade, deveria se suspender. Uma fraude desse tamanho permitiria terminar qualquer regra, regulação e artigos, até aqueles na Constituição. Então, ele não chamou a queda da Constituição, não falou pra terminar a Constituição, falou que deveria se mudar o resultado da eleição, deveria declarar ele como ganhador da eleição, né? Enfim, é mais uma fala polêmica dele, mas é mais uma fala dessas que a imprensa pegou, mudou o argumento dele completamente. Eles não mencionam nada sobre o problema de eleição, sobre a fraude no Twitter, não falam, não, o Trump pediu pra cancelar a Constituição. Como se o Trump tivesse acordado e falado, não, quero cancelar a Constituição americana. Realmente é um caso clássico aqui de fake news da imprensa tradicional. Muito comum, fizeram muito isso com o Bolsonaro também aqui no Brasil, né? Enfim, aí depois o Trump falou que não, pô, não falei isso. Não disse que queria terminar a Constituição. E aí eles dão uma manchete assim, o Trump insiste que ele não quer terminar a Constituição. Ele não falou isso, não foi isso que ele falou. Vocês é que disseram que ele falou isso. E agora estão dizendo que ele tá querendo voltar atrás. Não, ele não falou isso de verdade, né? É o padrão da imprensa tradicional lá nos Estados Unidos. E se você quiser vir aqui também no Trump social, tem também o post dele feito há um dia atrás. Então o post original foi há três dias, deu essa confusão toda. Tem o post dele um dia atrás, dizendo aqui, ó, que as notícias falsas estão realmente... Fake news, ele chama, é a imprensa americana, né? Ele já fala a fake news, né? Ele está atualmente tentando convencer os americanos de que eu disse que queria terminar a Constituição. É simplesmente desinformação, tal como o Ruxa, 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 que foi o pessoal tentando dizer que ele tinha acordo com a Rússia, não sei o que lá. E eu fui um dos que falei que achava um absurdo isso, que não tinha lógica nenhuma, não tinha nenhuma evidência de que o Putin e o Trump tivessem alguma ligação de qualquer forma, além da ligação, evidentemente, dos Estados, ligação diplomática tradicional. Agora, eu confesso pra vocês que o fato de que o próprio Trump e vários republicanos têm feito declarações aí pró-Rússia, eu sinceramente, nesse momento, eu não sei mais em que lado dessa questão eu fico. Porque eu achava realmente que era uma besteira essa brincadeira democrata de dizer que o Trump tinha ligação com a Rússia. Não vi nenhuma evidência disso no passado. Agora eu tô vendo. Agora, com a guerra da Rússia, eu tô vendo evidência. Volta e meia, tal Putin tem deputados republicanos defendendo a Rússia. Isso é inaceitável. Isso é um absurdo completo. Alguém ali ou tá sendo enganado ou tá realmente no bolso dos russos. Só pode, né? Mas, enfim. Aí ele tá dizendo aqui que é mais um scan da imprensa que tá errado. E o que ele disse foi que houve fraude massiva e enganação. E isso teria que ser alterado imediatamente o resultado da eleição. Tem que corrigir o erro da eleição, né? Apenas idiotas discordam de mim que a eleição foi roubada, né? E aquele negócio, é o que eu falo pra vocês, que teve coisa errada ali, não tenha dúvida. De fato, o fato do Twitter esconder aquela matéria do Hunter Biden, outros jornais também, isso foi algo errado. Mas, de novo, a gente cai no problema. Será que isso faria diferença? Será que realmente isso daria a vitória ao Trump? Não tem nenhuma evidência disso. Pra provar isso, é basicamente impossível. Esse é o problema que eu falo pra vocês. Por isso que eu digo que é uma inutilidade você contestar eleição, resultado de eleição. Aqui no Brasil, você pode dizer que você é contra o Lula? Sim, eu sou contra o Lula. Vou brigar contra o Lula do primeiro ao último dia do governo dele. Não vou dar um minuto de sossego pro cara, porque o cara é um ladrão safado, um socialista de merda. Então, temos que combater ele por qualquer coisa. Agora, daí dizer que ele não ganhou a eleição? Ó, meu amigo, você pode dizer aí. Eu vou falar pra você. Eu não vi evidência nenhuma até aqui de que realmente ele não tenha ganho a eleição. Ah, teve o número de série da urna que saiu errado. É, concordo. É um erro, é um erro. O TSE devia investigar isso? Devia investigar isso. Mas isso muda o resultado da eleição? Não vi. Não vi esse resultado. Ah, mas teve compra de voto, teve não sei o que lá. Ok, pode ter tido. Compra de voto é muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Mas, e aí, comprou voto suficiente pra mudar o resultado da eleição? Não tem como eu saber. Então, no final das contas, é a mesma situação lá do Trump. Eu acho que... Repara como é que o Trump tá se colocando num buraco justamente com essa ideia dele de ficar questionando a eleição, questionando a eleição, questionando a eleição. Isso é errado. Isso dá problema. Isso não é bom. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.